A bola rolou mais uma vez na noite desta quarta-feira pela Copa Society em Alto Garças. Seis equipes entraram em campo em busca da vitória. As primeiras equipes a disputarem a partida foram People's Club e Panelinha, pela categoria Master, um jogo recheado de bola na rede. Na ocasião, o Panelinha acabou levando a melhor vencendo por 4 a 2. O jogo, igual você mesmo falou, pegado, difícil, mas a gente sabia que a gente tinha força, disposição para atirar e prevaleceu aquilo que a gente falou no vestiário, que foi raça, vontade. Então nós estamos aqui para isso. Próximo jogo, esperamos ter a mesma vontade e a mesma raça, para que nós possamos sair com os 3 pontos de novo. Já o segundo jogo da noite teve um placar mais magrinho. Pela categoria livre, entraram em campos Sub-17 e Juventus. O Juventus, o time com a idade de jogadores mais experientes, acabou levando a partida da noite por 2 a 0. Para encerrar a terceira rodada do campeonato, entraram em campo dois times araguaiense, Jim Betts e Roma FC. Um jogo trucado e sem muita bola na rede. Placar final tudo igual, 1 a 1. O empate, a gente estava em busca da classificação aí. O empate foi bem, a gente trabalhando bem aí, de acordo com o campeonato. A equipe forte deles está vindo aí com um time bem regular, muito forte. E a gente está aí, em busca, um empate bem merecido para as duas equipes. Criamos, eles também criaram bastante, só que está de bom tamanho para nós. Jogo trucado, jogo bom, rivalidade de Alto Araguaia já, né? Então o jogo foi bom, foi trucado. Infelizmente, no finalzinho, nós tomamos um gol de empate, mas faz parte do futebol. É isso aí. Qual a estratégia para o próximo jogo? Trabalhar mais a bola, na hora de fazer o gol, valorizar o ponto, o gol, né? E ter mais calma no jogo. Aí não conseguir a próxima vitória e classificar. Tchau. Tchau.